A próxima música é uma música que a gente conheceu no disco dos Mutantes É uma música do Jorge Benjó, A Minha Menina! Ela é minha menina! Eu sou o meu filho dela Ela é o meu amor Eu sou o amor do meu filho dela A luta de hadas se escondeu E o sol dourado apareceu Amanheceu o meu bom dia Chegando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Ela é minha menina E eu sou o meu filho dela Ela é o meu amor Eu sou o meu amor do meu filho dela A roseira já deu rosa E a rosa que eu ganhei por ela O ativa do apago de varrer Por ela eu ponho o coração Na frente da razão E eu vou dizer pra todo mundo como eu gosto dela Ela é minha menina Ela é minha menina E eu sou o meu filho dela E eu sou o meu filho dela Quando a terra se acabar Você vai chorar Não adianta mais Tendo essa terra não compensa Rezando na presença De um gigante todo o vento Teu retrato é poeira Luminosa, nebulosa Brilha, canta e ninguém vê Era um mundo tão bonito Caprichado de milagres Eu gostava de morrer Minha menina 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 Tchau, tchau.